Levo todos mal no tipo sou obeso Todos nas minhas costas já não sinto peso Meio de tiroteio sempre sou ileso Aquilo tudo é dela já não paga excesso Sempre um passo atrás nunca batem de frente Soltai-se no mic então bato de fogo Nessa corrida não há concorrentes Tô tanto cabelo que nem passo pente Ela reclama que não tô presente Essa carreira me deixa ausente Filha da Eva uma grande serpente Não sei escolher disso um gajo não mente Ela não quer o altar Só pensa no novo postiço Dama tem tudo a ganhar Mas só quer perder o juízo Tem uma cara de santa Muitas curvas nas ancas A parte traseira lhe pesa Estremece o chão quando anda Cheguei no rap game encontrei uma seca E mesmo sem arma matei toda a seta A minha caneta vos faz recuar Só dos anos 90 isso é muita caceta Chego na poli se tá tudo morto Mente o fogo na pia e a merda aqueça Aquele homenagem é tanta vadida Vos ponho na grelha o Coduro agradece Levo todos mal no tipo sou obeso Todos nas minhas costas já não sinto peso Meio de tiroteio sempre sou ileso Aquilo tudo é dela já não paga excesso Levo todos mal no tipo sou obeso Todos nas minhas costas já não sinto peso Meio de tiroteio sempre sou ileso Aquilo tudo é dela já não paga excesso Tchau 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 Tchau